Então rapaziada, tamo aqui com o time vermelho, não sei se a gente vai passar raiva no PVP, mas vamos tentar né, hoje a gente vai testar ali no PVP em tempo real, esse aqui é o meu time em especifico, o Iono está voltado totalmente pra velocidade, tá usando equipamentos aqui voltados pra velocidade né, então 4 peças de velocidade superior e 2 peças de defesa superior, acredito que o Hill esteja o mesmo, também com a tendência de velocidade superior, e o Black Asta, o Black Asta dá pra ficar um pouco mais forte, só tá faltando umas pedras de encantamento em especifica pra ele, totalmente voltado pra defesa, E aí tem aqui a rainha, pra gente dar uma brincada né, vida em porcentagem com resistência acrítica, vamos dar uma testada nesse time, não é o meu time principal tá, é um time que eu acho bem interessante, porém ele precisa tá muito bem buildado, o teu Black Asta precisa tá monstro, porque se ele não conseguir levar no primeiro turno, a Ayrton tá um pouquinho lascado, bora dar uma testada no PVP em tempo real, por isso que eu comentei, vamos ver se a gente vai passar raiva ou não né Nossa, tá pegando uma galera que tá com o rankinho alto, eu tô com 600, ele tá com 800, e time vermelho rapaziada, time vermelho contra time vermelho, quem que vai ser mais rápido, vai ser meu Yuno, ele não tá com Yuno lá, não, não tá com Yuno cara, tá meu Black Asta tá mais rápido, a Charlotte tá ali, eu vou dar aqui ó, meter a Charlotte, E daí já reduz um pouco a mobilidade né, isso, minha Charlotte fica mais rápida, eu já puxo o ataque conjunto, ele aqui não aumenta né, eu não lembro qual ataque básico dele aumenta, aumenta a velocidade, consegue os dois aliados com os menores, tá, não vou fazer isso aqui, mas o ataque básico, ele é complicado, vamos ver, vou fazer o teste tá, como eu não costumo usar muito time vermelho, Bom já pra mim testar como vai funcionar, porque ele foi, vocês viram né, dois aliados, deixa eu ver, a velocidade foi aplicada, ele puxou o ataque conjunto, tá, não, aqui eu acho que a gente já ganhou né rapaziada, não, 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 não ganhamos, não ganhamos, o que que eu faço, vou levar tudo, Tá, batiu o volume anti-magia, tá, não, o que isso, o que é isso, ah não, tá de sacanagem, não, 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 o que que é isso, o que que é isso, não, a gente perdeu meu turno aqui, ah, que palhaçada, Eu devia ter dado a ultimate na rainha das bruxas e ter segurado a partida, olhaçada cara, aí ó, aceitou, e é time, o Mério, o Zora, time diferente tá, não veio ali, sei lá, um time vermelho, um time verde, Mas parece ser um time constante, pô, a gente já consegue silenciar aqui, o Zora vai dar ali a reflexão, essa Mério, eu não sei se tá com a carta, eu devia ter reparado se ela tava com a carta ou não, Obviamente a gente já vai silenciar aqui a Charlotte, eu posso até arriscar, silenciar aqui o Zora né, tem como dar resistência, só que o Black Acer vai dar o dano alto, Então deixa eu silenciar aqui o Zora, isso, que o Black Acer vai dar o dano alto, tá, vai dar o dano alto, então se o Zora botar a reflexão pra todo mundo, a gente tá lascado, Eu acredito que no ataque básico o Zora dá a reflexão também, só que eu não consigo clicar aqui pra ver, é, deu ali pra Mério Liona, eu não sei se é muito alta, O que vai ser agora, ataque básico tá, agora deixa eu ver só ali, ih, clicar, obrigado, é, 20%, reflete 150% dele a um inimigo, reflete 150% dele, Olha, tradução boi, ah, vamos lá, é o que resta né, levar todo mundo vai levar, o Black Acer tá atrasado né, só pra me lembrar, o Black Acer tá atrasado, Nossa, vai ser primeiro, vai, 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 ele vai perder o imortal né, vai perder o imortal, mas vamos ver o que vai conseguir, Ih, levou todo mundo já, o Black Acer sobreviveu, ai, 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 calma, 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 e vai, a gente vai levar uma virada aqui, não, não foi, não foi, tá, beleza, beleza, calma, 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 Vai ser nosso Black Acer aqui, e agora o que eu faço cara, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, não, 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 ih, perdeu o imortal cara, perdeu o imortal, Vai obviamente atacar o Black Acer né, tá, 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 vai, burn in, burn in, porra, burn in seguramente levou, nossa senhora cara, por isso que eu tô falando cara, Esse time aqui ele é muito rápido, só que tu tem um azar, se tu não levar o time inimigo, tu vai ter uma volta aí, Caraca, faz um time interessante pra brincar, opa rapaziada, tô dando uma pausazinha aqui rapidinho, Pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like, e se inscreve no canal, não esquece de adivar o sininho, Pra você não perder nenhum vídeo novo, que sair aqui no canal, e é isso, bora voltar pro game de novo, É, só a partida rápida que vai ter esse vídeo aqui, eu acredito que vai ser só a partida rápida, Era pra mim ter dado ultimate na rainha, e exposta, aqui eu vou silenciar o William, Ele vai dar o ataque básico, ele tem a possibilidade, ele tem a possibilidade de dar o ataque básico, E conseguir transformar o meu asta em arvorezinha, espero que ele não faça isso, Não sei se eu fiz uma jogada boa, porque o Black Asta dele não, o meu Black Asta tá mais rápido, Ele ainda conseguiu puxar o ataque conjunto, né, o silêncio não era, silêncio pros dois não ia adiantar, Tá, mas ainda dá pra gente puxar aqui, o Black Asta ainda vai conseguir ativar a imortalidade, Ele vai receber isso, e agora, tá a rainha, e depois o Meryl Leona, a rainha tá silenciada, Só tem ataque básico, e a Meryl tem a possibilidade, se ela tiver com a carta, né, Tem que começar a reparar mais nisso, e puxar uma resistência a dano aí, O meu Black Asta precisa ser mais rápido que aquele Black Asta, apenas isso, Nossa Senhora, é muito dano, vai, e agora é, vai se lascar, cara, o meu Black Asta não tá dando dano suficiente, É aquele negócio, cara, eu pensei que tá com o Black Asta bem buildado, ó, O, a Meryl tava provocando o Black Asta, né, não tinha como dar o Ultimate e outro personagem, Se eu silenciasse, eu poderia começar essa partida específica, eu poderia fazer diferente, né, Eu poderia dar o ataque Ultimate no Black Asta, e o ataque conjunto na rainha, Ah, uma coisa, galera, eu tô evitando usar a Ultimate do Hill, porque ela não tá upada no máximo, tá, Se eu não me engano, ela tá no nível 3, a Ultimate do Hill, Então eu poderia muito bem aumentar a velocidade de outro personagem aqui e tal, Mas não ia ser uma boa, que também vai aí uma ideia, né, de puxar a velocidade do Black Asta, Black Asta dá a defesa aumentada e depois a gente dá o Ultimate, que daí seria um dano absurdo, Seria um dano absurdo. É, perdeu. É, perdeu. É, perdeu. É, perdeu. É, perdeu. É, perdeu. É, perdeu.